Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jenny e hoje eu vou falar sobre um assunto muito sério que é o golpe da camisinha. Ficou curioso pra saber como vai ser este vídeo? Então bora comigo que eu vou mostrar. E eu sempre deixo aqui embaixo, na inbox de informação, vários links, sendo que um deles aí é a fórmula da reconquista, onde você vai ter dicas incríveis de como reconquistar o grande amor da sua vida, que por algum motivo você perdeu. O golpe da camisinha é quando no momento do ato sexual aí, você tira a camisinha, sendo que o combinado foi utilizá-la. Nos Estados Unidos eles chamam isso de steal thing, que é uma dissimulação. A gente sabe que quando isso acontece, existem muitas consequências, né? Quando a pessoa retira a camisinha, a mulher pode ficar grávida, a mulher pode contrair aí infecções sexuais, doenças sexuais. E a mulher também se sente aí muito constrangida, porque houve uma quebra de um pacto. A gente combinou fazer tal coisa e você, sem o meu consentimento, fez outra coisa. Retirou a camisinha. Tem muitos homens que alegam que camisinha é como chupar bala com papel. Enfim, gente, não importa. Se o combinado foi utilizar a camisinha, isso tem que ser levado até o fim. Eu acho que se você não curte muito sexo com camisinha, você tem que conversar com a sua parceira e verificar aí as possibilidades e não sem ela saber fazer isso. Existem outros casos também que a gente poderia considerar como fraude, né? Que é quando, por exemplo, a mulher, ela pensa em engravidar e o parceiro não quer. E ela vai lá e também fura a camisinha sem ele saber. Isso também não é correto. Esse cenário de retirar a camisinha no ato sexual acontece mais aí com as mulheres, né? Até porque a camisinha está ali no pênis do homem. Mas este outro cenário referente ao furo de camisinhas, já ouvi muitas histórias aí de mulheres que engravidaram dessa forma. Só uma informação jurídica aqui, né? O steal thing, ele pode ser considerado um crime, tá? Chamado violação sexual mediante fraude. Artigo 215 do Código Penal, que ocorre quando uma pessoa mantém conjunção carnal ou pratica outro ato libidinoso com alguém mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação da vontade da vítima. Isso é crime, tá? Então a gente tem que estar muito atento com as nossas atitudes, né? Porque tudo que a gente faz pode impactar diretamente o outro. Então, nesse caso, como eu já pontuei aí, a mulher pode ficar grávida, por exemplo, e ela já tinha um planejamento de vida, ela não queria ficar grávida ou não podia ficar grávida. Enfim, olha o constrangimento que uma atitude imbecil, uma atitude totalmente impensada pode causar. Se acontecer isso com você, você tem que ir na delegacia da mulher, né? Relatar tudo o que aconteceu. E aí eles vão te direcionar pra que você tome os medicamentos necessários pra não ficar grávida, em relação também às infecções sexuais e às DSTs. E é bom frisar que não importa se esse parceiro, namorado, marido, se ele não cumpriu aquilo que estava acordado, ele tá errado. Porque tem muitas mulheres que, mesmo casadas, elas continuam usando camisinha por uma questão aí de precaução, de não confiar 100% aí no outro. E o direito dela aí também, a gente já viu inúmeros casos de homens que pularam a cerca e acabaram aí infectando as suas mulheres. Então, eu não julgo, sabe? Se a pessoa quer uma proteção extra, ela tem todo o direito e está aí amparada pela lei. Essa é uma questão muito, muito, muito importante, gente. E muito delicada. A gente tem que aí cumprir com aquilo que foi acordado, né? E se não quiser fazer sexo com camisinha, converse, né? Quem sabe os dois fazendo exames ali, comprovando que tá tudo certinho e se comprometendo aí com a fidelidade, né? Quem sabe a pessoa não aceite isso. Mas sempre conversar, sempre dialogar, porque no final das contas, todo mundo sai ganhando. O que não pode é cometer crimes, né? Tirar a camisinha sem a pessoa saber. E você, de casa, o que você acha desse golpe da camisinha? Me deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu quero saber. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar um gostei da minha aqui embaixo. Isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. E tem aquele botão que eu sempre falo por aqui. E inscrever-se. Apenas um clique em você, se está inscrito. Me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. E é isso aí. Um beijão. Mais um beijão bem grande nesse seu gosto de gancho. Aqui na paz. E até a próxima. Tchau. Tchau.